Olá queridos, meu nome é Marcelo Xavier e eu fico muito honrado de fazer parte desse projeto tão bonito que visa qualificar professores na preparação de seus alunos para as Olimpíadas de Matemática. Eu tive o privilégio de ainda adolescente ter vivido as Olimpíadas de Matemática como aluno e foi um divisor de águas para a minha vida. Foi ali que eu percebi que a matemática podia ser divertida, que os desafios e as curiosidades podiam ser maiores do que as dificuldades. E é isso que a gente espera para os alunos de vocês. Hoje eu escolhi como tema uma coisa que ultimamente tem sido muito moda, as questões de improbabilidade que envolvem um jogo que não acaba com uma certa quantidade definida de rodadas. O jogo acontece até que um determinado fenômeno ocorra. Ok? É em cima disso que a gente vai estar trabalhando, vamos criar alguma ideia bacana para isso e vamos à luta. Vamos olhar então a primeira questão? Vamos anunciar da primeira questão. Mete aí! Questão número 1. Joga-se uma moeda aleatoriamente até que saiam dois resultados iguais consecutivamente. João ganhará se esse resultado que se repetia duas vezes consecutivas for cara. Qual é a probabilidade de João ganhar aposta se o primeiro lançamento deu cara? Entenderam o anunciado, né? Uma moeda vai ficar sendo lançada quantas vezes for necessário para que o mesmo resultado saia duas vezes consecutivas. Isso pode acontecer no segundo lançamento. Pode ser que saia cara a cara. Pode ser que saia coroa a coroa. Mas pode demorar. Pode ser que fique saindo cara a coroa a 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 coroa a coroa. Ou seja, a repetição vai acontecer bem depois. É isso que eu chamo de uma quantidade de rodadas indeterminada. Nesse problema, o João ganha se o resultado que se repetiu duas vezes for cara. E o primeiro resultado já está na mesa. Será que se não tivesse resultado nenhum na mesa, a probabilidade de João ganhar seria 50%. Mas já tem uma cara na mesa. O primeiro resultado saiu cara. O que dá ao João uma pequena vantagem, com certeza. Com certeza a probabilidade do João vai ser maior do que meio. Ok ou não? Primeiro vamos resolver essa questão como eu resolvi antigamente. Antigamente eu achava que essa questão era uma questão clássica de PG infinita. Eu pensava assim, ó. O primeiro resultado foi cara. Vou jogar moeda. Pode sair cara. Na hipótese de cima, o João já ganha. E eu tenho uma probabilidade de meio disso acontecer. Se sair o coroa, eu não sei quem vai ganhar. Esse jogo vai continuar. Se sair o coroa, eu jogaria moeda de novo. Pode sair cara. Ou coroa. Se sair o cara, o jogo vai continuar. Porque cara, coroa, cara. Não houve repetição de duas moedas. Se sair coroa, coroa. Péssimo. Péssimo. João perde. Porque ele saiu duas coroas consecutivas. Então a moeda que se repetiu foi coroa. Mas o jogo aqui continua. Cara, coroa, cara. Joguei moeda de novo. Pode sair cara. Ou coroa. Cada ramificação dessa sempre com probabilidade meio, né? Se sair cara, esses dois últimos lançamentos foram cara. E o João vai ganhar. Mas qual a probabilidade que eu vou escrever aqui? Meio para dar coroa. Meio para dar cara. Meio para dar cara. Meio vezes meio vezes meio. Um oitavo. Reforçando que essa é a solução que eu não vou querer fazer nas próximas questões, né? Isso é só para mostrar um caminho alternativo. Para que a gente dê valor ao que a gente vai ver depois disso. Se sair o coroa, abre ramificação. Coroa, coroa. Danou para o João. Ele vai perder a aposta. Coroa, cara. O jogo continua. Cara a cara ele ganha. Mas qual é a probabilidade de chegar até aquele ponto? Concorda que eu vou ter mais duas ramificações de meio aqui, ó? A probabilidade de estar nesse coroa era a mesma de estar nessa cara. Era um oitavo. Só que agora eu vou multiplicar por meio e por meio de novo. Então, eu vou ficar com 1 sobre 32. Sempre, quando a ramificação vem para o coroa, para o João ganhar vai ter que sair cara a cara. Ou seja, vai ser um quarto da chance de eu estar aqui. Por isso que a próxima hipótese de vitória do João vai ser 1 sobre 32, vezes o meio, vezes o meio. Vai dar 1 sobre 128. Cara ou coroa. Aqui o João perde. Mas se der cara, ele tem boa chance. Jogou de novo a moeda. Cara ou coroa. Aqui o João ganha com probabilidade 1 sobre 32, vezes o meio, vezes o meio, que dá 1 sobre 128. Aqui o João continua. As hipóteses continuam. Mas a gente já consegue perceber que de uma hipótese em que o João ganharia para a próxima em que ele ganharia, a gente vai ter outras duas ramificações de meio vezes meio. Então, se essa primeira probabilidade era meio, essa é um oitavo. A próxima vai ser um oitavo, vezes um quarto, vai dar 1 sobre 32. 1 sobre 32, vezes um quarto, vai dar 1 sobre 128. e assim por diante. Aí a probabilidade do João ganhar ficaria sendo a soma de uma PG infinita. Meio, mais um oitavo, mais um sobre 32, mais um sobre 128, e assim por diante. Uma PG com infinitos termos. Porque pode ser que o João fique dando cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, mil vezes para depois repetir uma moeda. Cem mil vezes para depois repetir uma moeda. Claro que a probabilidade de isso acontecer seria muito próxima de zero, mas poder acontecer pode. Essa soma de PG infinita converge, né? É uma PG infinita de razão um quarto. Quando a razão está entre menos um e um, a PG converge. Ela dá o A1, primeiro termo, sobre um menos Q. Ou seja, meio sobre um menos a razão dessa PG, que é um quarto. Meio. Meio é a mesma coisa que dois quartos. um menos um quarto é três quartos. Dois quartos sobre três quartos, simplifico o quarto. Isso aí dá dois terços. Nossa, Marcelo. Essa questão que é uma das mais simplesinhas que a gente pode criar dentro desse roteiro das questões com quantidade de lances de rodadas indeterminadas, essa questão já é um pouquinho enjoado a gente fazer as ramificações para entender qual é a PG, para somar os termos da PG. Então a pergunta é, tem uma maneira mais simples de fazer essa questão? Porque a gente percebe que o jogo meio que recomeça, né? Por exemplo, quando deu cara, coroa, cara, o jogo meio que recomeça, porque o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui. Tem uma cara na mesa e eu quero que repita a cara. Ok ou não? E essa vai ser a ideia principal da nossa aula. Então, vou clicar aqui e a gente vai apagar essa solução. Se você quiser, printa aí para você ter no seu arquivo. Mas não é essa a solução que eu quero passar para vocês. Vamos fazer a solução agora usando a técnica desse jogo de quantidade de rodadas indeterminadas. Vamos lá, apagando. Vamos lá. Aqui no canto, a gente está analisando o jogo como um todo. Após todas as rodadas necessárias, esse problema tem um resultado. A probabilidade do João ganhar é uma certa probabilidade que eu estou querendo calcular. Vou imaginar que a probabilidade do João ganhar seja P. Consequentemente, a probabilidade do João perder seja o menos P. Vou imaginar que o João esteja jogando contra o Luiz. se o João tem a probabilidade de P de ganhar, o Luiz tem a probabilidade de 1 menos P de ganhar. Afinal de contas, um dos dois vai ganhar o jogo. Ok? Então a soma das duas probabilidades tem que dar 1. Mas quem é o P? É a probabilidade do João ganhar após quantas rodadas forem necessárias. Sejam 2, 3, 5, 10, 15, 17, 40. Após quantas rodadas sejam necessárias. E aí eu começo a analisar o jogo. O jogo começou com uma moeda cara na mesa. Após jogar uma vez, tem probabilidade e meio de sair cara. Tem probabilidade e meio de sair cara. E probabilidade e meio de sair coroa. Se sair cara, o João ganhou. Duas caras consecutivas, então a moeda que se repetiu duas vezes foi cara. Nesse caso, o João ganha. A probabilidade disso aqui acontecer é meio vitória do João. Ok? Agora, se sair o coroa, eu vou pensar assim. Esse jogo está meio que recomeçando. só que agora a moeda que está mandando no jogo é a coroa. Porque essa cara não interessa mais. Essa cara não influencia mais o vitorioso. Como a vitória vem com duas moedas consecutivas, qualquer que seja o resultado que venha na próxima moeda, a vitória ou derrota não tem mais a ver com esta moeda. Então, o jogo meio que recomeça aqui. Só que recomeça com inversão de valores. Agora, quem tem mais chance de ganhar é o Luiz que eu inventei. É o inimigo do João. E a chance que o Luiz tem de ganhar esse jogo é a mesma chance que o João tinha no início do jogo. Porque daqui pra frente é um jogo igualzinho ao original, só que com uma coroa na mesa ao invés de uma cara na mesa. Então, se eu pensar no jogo após todas as rodadas necessárias daqui pra frente, a chance que o João tem de ganhar daqui pra frente é a chance que ele tinha de perder no jogo original. Porque o jogo recomeçou com a vantagem na mão do inimigo do João. Então, a chance que o João tem de ganhar daqui pra frente após quantas rodadas forem necessárias é um menos p. É a chance que ele tinha de ganhar no jogo original. E a chance dele perder no jogo original é a chance que ele tinha de ganhar no jogo original. Meio vezes um menos p dá um menos p sobre 2. Nesse caso, o João ganha. Meio vezes p dá p sobre 2. Nesse caso, o João perde. e eu de novo contemplei todas as rodadas que sejam necessárias. Porque aqui eu abri. Aqui o jogo acabava e aqui embaixo eu abri todas as infinitas jogadas que eventualmente sejam necessárias. Ok ou não? Então, o João começou e tinha uma chance de ganhar no jogo que era p. essa mesma chance que ele tinha de ganhar no jogo que era p. Agora ela foi aberta em algumas hipóteses. Ele pode ganhar se sair cara logo na segunda cuja probabilidade é meio ou ele pode ganhar se sair coroa na primeira na primeira moeda e ele quebrar a vantagem do outro no lançamento das outras moedas que sejam necessárias. Ou seja, meio vezes 1 menos p. Meio vezes 1 menos p é 1 menos p sobre 2. Ok? Aqui foi um lançamento. Aqui são tantos lançamentos quantos forem necessários. Essa soma de meio com 1 menos p sobre 2 tem que dar a probabilidade original dele de ganhar. Tira o MMC. O MMC é 2. 2p é igual a 1. mais 1 menos p. Jogo o menos p para cá. 3p igual a 2. P igual a 2 terços. mesmo resultado que a gente controlou somando a PG infinita. Claro, né? Mesmo problema, raciocínio bom lá, raciocínio bom aqui, tem que encontrar a mesma resposta. Legal, queridos? Entendemos esse conceito inicial? Essa primeira questão é legal que dá para se resolver de uma maneira. Confesso a vocês, quando eu era aluno lá atrás, eu resolveria esse problema com a soma da PG. depois da vida que eu fui ver essa outra ideia de solução. Tá bom? Agora, vocês vão ver nas próximas questões que a soma da PG não ia dar muito certo, não, porque cresce muito, a ramificação cresce muito. Legal? Tranquilos? Vamos para o enunciado da próxima questão? Coloca aí o enunciado. Questão número 2. joga-se uma moeda aleatoriamente até que saiam três resultados iguais consecutivamente. João ganhará se este resultado que se repetir três vezes consecutivas for cara. Nossa, Marcelo, é quase a mesma questão. Sim, é quase a mesma questão. Na questão anterior, a gente lançava até saírem duas caras consecutivas. Até saírem dois resultados iguais consecutivos. Se esses resultados iguais fossem caras, João ganhava. Nessa, a gente mudou apenas para três resultados iguais consecutivos. E se esses três resultados iguais forem cara, João ganha. O jogo começa com uma moeda cara na mesa, ou seja, o primeiro lançamento foi cara, e agora a gente vai ver o que acontece daí para frente. De novo, após todas as rodadas que forem necessárias, sejam elas quantas forem, a probabilidade do João ganhar é P, a probabilidade do João perder é 1 menos P. Se o jogo começa com uma moeda na mesa cara, a probabilidade do João ganhar é P, de ele perder é 1 menos P. Consequentemente, se o jogo começar com uma moeda coroa na mesa, a probabilidade do João ganhar passa a ser 1 menos P, dele perder passa a ser P. Legal? Inverteu o jogo, né? Se o jogo começou com uma coroa na mesa, a chance de ganhar maior é do adversário, né? Então, comecei o jogo com uma cara na mesa, vou jogar a moeda, probabilidade e meio de dar cara, probabilidade e meio de dar coroa. Impossível o jogo acabar com o lançamento só. Joguei de novo a moeda, probabilidade e meio de dar cara, probabilidade e meio de dar coroa. Aqui, probabilidade e meio de dar cara, probabilidade e meio de dar coroa. Nessa primeira ramificação João ganha, né? Nessa primeira ramificação Que tem probabilidade de meio vezes meio de acontecer Vitória do João Porque tivemos três resultados iguais E consecutivos E esse resultado foi cara Então vitória do João que apostou na cara Agora, se foi cara a cara, João Muita atenção Esse cara não influencia mais na vitória Porque esse cara não influencia mais Em moedas consecutivas iguais A influência agora fica restrita a esse coroa Então esse jogo recomeça Com a vantagem do adversário do João Se o jogo recomeça com a vantagem do adversário do João Então após todas as rodadas que forem necessárias A chance do João ganhar passa a ser o oposto do que ele tinha originalmente E a chance dele perder passa a ser a probabilidade que ele tinha originalmente Então aqui ele ganha Meio vezes meio vezes 1 menos P Dá 1 menos P sobre 4 Vitória Aqui ele perde Meio vezes meio vezes P Dá P sobre 2 Derrota Ok? Vamos para o próximo resultado Cara, coroa, cara Essa coroa não influencia mais Esse jogo recomeçou com cara na mesa Se esse jogo recomeçou com cara na mesa A chance dele acabar após todas as rodadas que sejam necessárias Vai ser a mesma chance que ele tinha de ganhar no início do jogo P Aqui não é o lançamento É tanto os lançamentos quanto os necessários Então, com uma probabilidade de P O jogo recomeçou com cara E com uma probabilidade de P O João vai ganhar Então, qual a probabilidade de o João ganhar nessa ramificação? Meio vezes meio vezes P P sobre 4 E qual a probabilidade de ele perder? Meio vezes meio vezes 1 menos P 1 menos P sobre 4 Legal? Coroa, coroa Hum... Esse jogo não está recomeçando não, hein? O inimigo está com grande chance de ganhar esse jogo Vamos abrir mais um lançamento puro Um lançamento puro Vai ter probabilidade meio De dar cara Probabilidade meio De dar coroa Se der cara Ufa, salvou, hein? O João estava tensa Tinha duas coroas seguidas Lançou a moeda Deu cara Ufa, salvou E a vantagem voltou para o João Daqui para frente O João volta a ter Probabilidade P de ganhar o jogo 1 menos P de perder Vamos ver como é que fica a probabilidade Dessa ramificação? Meio vezes meio Vezes meio Vezes P P sobre 8 De vitória Meio vezes meio Vezes meio Vezes 1 menos P 1 menos P sobre 8 De derrota Ok? Ainda tem uma ramificação aqui Ah, essa ramificação estancou Porque coroa, coroa, coroa Foi derrota E a probabilidade de isso acontecer Foi meio Vezes meio Vezes meio 1 oitava Derrota Agora vamos criar Nossa equação Para permitir calcular o valor de P Posso criar Com a probabilidade de vitória E posso criar Com a probabilidade de derrota Vou criar com a probabilidade de vitória E depois analisa O que aconteceria Se eu fizesse a escolha oposta Quando o jogo começou A chance do João ganhar era P Essa minha probabilidade de P Está sendo destrinchada em 1 quarto Mais 1 menos P sobre 4 Mais P sobre 4 Mais P sobre 8 Perfeito? MMC nessa equação inteira é 8 8 por 1 8 vezes P 8P Então 8P É igual a 8 por 4 2 vezes 1 2 8 por 4 2 vezes 1 Menos P Vai ficar 2 Menos 2P 8 por 4 2 vezes P 2P 8 por 8 1 Vezes P P Menos 2P Com 2P Cancela 8P 8P Menos P 7P Igual a 2 mais 2 Que é 4 Então P É igual a 4 sétimos Maior que 50% Como era de se esperar O jogo começa com uma cara na mesa Mas a probabilidade já não foi tão grande quanto na questão anterior Porque na questão anterior Duas moedas consecutivas já dava vitória Então aquela cara na mesa tinha uma influência maior sobre o resultado do que ela tem agora Aquela primeira moeda cara nesse segundo jogo Ela não é tão influente sobre o resultado como ela no primeiro jogo Maravilha Ficou claro? Tranquilos? Dá uma printada aí nessa tela Depois faz a sua rabiscada pra ver se encaixou tudo direitinho Marcelo poderia ter feito com a derrota? Poderia No início do jogo a chance de perder era 1-P Esse 1-P É igual a P sobre 2 Mais 1-P sobre 4 Mais 1-P sobre 8 Mais 1 oitavo Se resolver a equação Eu fiz isso, né? Fiz pra ter certeza absoluta que não tá falando bobagem pra vocês Você vai achar o mesmo P igual a 4 sétimos Maravilha? Vamos pro enunciado da próxima? Coloca aí o próximo enunciado Questão número 3 Adan e Bruno lançam um dado não viciado Até que o mesmo número se repita em dois lançamentos consecutivos Se este número que se repetiu for par Adan vencerá a disputa Caso contrário, a vitória será de Bruno Se no primeiro lançamento saiu o número 4 Qual é a probabilidade de Adan vencer essa disputa? Interessante esse paroímpa diferente aí que o Adan e o Bruno estão jogando, né? Eles ficam jogando o dado O dado até pode ser jogado por um terceiro Não importa muito quem tá jogando o dado Mas eles ficam jogando o dado Quantas vezes for necessário Até que saia o mesmo número duas vezes consecutivas Um mesmo número e não uma mesma paridade Eles ficam jogando Até que o mesmo número aconteça duas vezes consecutivas Se esse número que se repetiu duas vezes consecutivas For par, vitória do Adan Se for ímpar, vitória do Bruno Ok? Mesma ideia de sempre Quando o jogo começa Após Todas as rodadas necessárias Existe uma probabilidade do Adan ganhar Que probabilidade é essa? Se eu soubesse, não tinha questão, né? A pergunta é justamente essa Existe uma probabilidade de P dele ganhar Adan vence Existe uma probabilidade 1 menos P dele perder Bruno vence Ok? Então, nesse jogo Vamos começar a apelidar de jogo infinito Ele não é infinito Ele vai até um determinado ponto Mas vamos começar a apelidar de jogo infinito Após as infinitas rodadas Ou seja, quando eu falo após as infinitas rodadas Vocês vão entender Após tantas rodadas quanto forem necessárias A probabilidade do Adan ganhar É P A probabilidade do Bruno ganhar É P Se nós começamos com o número 4 aqui Claro que não faria diferença Se eu começasse com o número 2 Se eu começasse com 2 O 2 era grande chance da vez E essa chance é a favor do Adan Não faria diferença Se eu começasse com 6 Mas faria diferença Se eu começasse com o número 1 Se eu começasse com o número 1 Aí o Bruno é que passa a ter vantagem Se o número que está na mesa Se o último lançamento for ímpar Aí o Bruno é que passa a ter vantagem Então se o último lançamento For 1, 3 ou 5 O Bruno é que está salivando A chance de ganhar no próximo lançamento Legal? Comecei no jogo O número 4 está na mesa Vamos combinar que 3 coisas podem acontecer agora Pode sair 4 de novo E aí nesse caso o Adan ganhou No segundo lançamento Pode sair 2 ou 6 Nesse caso o Adan não ganhou Mas ele continua com a vantagem no jogo Pode sair 1, 3 ou 5 Nesse caso o Adan não ganhou E a vantagem do jogo passou para o Bruno Qual é a chance de sair 4 no próximo lançamento? São 6 passes no dado A chance de sair 4 É 1 sexto E esse caso já sacramenta Vitória do Adan Vitória do Adan Se saiu 2 ou 6 Primeiro qual é a probabilidade de sair 2 ou 6? 2 resultados Dos 6 resultados do dado Me dá 2 sextos Que é a mesma coisa que 1 terço Ok ou não? Se saiu 2 ou 6 Saiu 2 Então eu olho para a mesa O último resultado foi o número 2 Esse jogo recomeça E o Adan continua com a mesma vantagem Que ele tinha quando o jogo começou Porque o número que está na mesa É o número par Concorda ou não? Então eu posso pensar que após as infinitas rodadas Daqui para frente A chance que o Adan tem de ganhar daqui para frente É a mesma chance que ele tinha no começo do jogo É P E a chance que ele tem de perder É a mesma chance que ele tinha de perder no começo do jogo 1 menos P 1 terço vezes P Dá P sobre 3 Probabilidade do Adan ganhar nessa ramificação É P sobre 3 Vitória do Adan Na outra ramificação 1 menos P Sobre 3 Gera derrota do Adan Consequente vitória do Bruno Agora se saiu 1, 3 e 5 Joguei o dado Saiu o número 1 O Adan faz assim Não! Por quê? Porque ele sabe que a vantagem agora está com o Bruno Porque se tem um número ímpar na mesa Quem tem chance de ganhar no próximo lançamento é o Bruno Não é mais o Adan Portanto as probabilidades se invertem daqui para frente Com o número ímpar na mesa A chance do Adan vencer passa a ser 1 menos P E do Bruno vencer passa a ser P Então daqui para frente Após todas as rodadas que sejam necessárias A chance do Adan vencer passa a ser 1 menos P A chance do Bruno vencer passa a ser P Ah, e qual é a chance de dar 1, 3 ou 5? 3 resultados dos 6 do dado 3 sextos ou 1 meio, né? Vamos fazer essa ramificação, ó 1 meio vezes 1 menos P 1 menos P sobre 2 Probabilidade de dar vitória do Adan P sobre 2 Probabilidade de dar derrota do Adan Ou seja, vitória do Bruno Legal? Agora é montar a equação Quando o jogo começou, a chance do Adan vencer era P E a chance do Adan vencer calculada de outra maneira Ela é 1 sexto 1 sexto mais P sobre 3 Mais 1 menos P sobre 2 Então P Então P é igual a 1 sexto Mais P sobre 3 Mais 1 menos P sobre 2 Em MC é 6 6 por 1 sexto mais P 6 por 1 sexto mais P 6 por 6, 1 vezes 1 1 6 por 3, 2 2 vezes P 2P 6 por 2, 3 Vezes 1 menos P Vai ficar 3 Menos 3P 2P 2P Jogou pra cá Virou mais P 7P Igual a 1 com 3, 4 P igual a 4 sétimos Maravilha Tranquilos? Curiosamente a mesma propriedade do exercício anterior Então esse exercício tem uma equivalência entre esse jogo e o jogo anterior Porque a probabilidade da pessoa ganhar é a mesma Dado que o primeiro resultado é vantajoso pra ela Eu falei o tempo inteiro que a gente pode trabalhar com a derrota Se a gente quiser, pode Quando o jogo começou, a chance do Adam perder era 1 menos P Após destrinchar o jogo, a chance do Adam perder é 1 menos P sobre 3 Mais P sobre 2 MMC continua sendo 6 6 por 1, 6 Multiplica por 1 menos P Vai ficar com 6 Menos 6P 6 por 3, 2 Vezes 1 menos P Vai ficar 2 Menos 2P 6 por 2, 3 Vezes P 3P Menos 6P Joga pra lá Mais 6P 6P Menos 2P 4P Mais 3P 7P 6 Menos 2, 4 P Igual a 4 sétimos do mesmo jeito Ou seja, você pode trabalhar Com a probabilidade de vencer ou de perder Que se você for coerente, você vai matar o problema das duas formas Bacana? Gostando do assunto? Sendo útil Vamos lá pra mais uma Então, outra questão Questão 4 3 jogadores sentam-se ao redor de uma mesa E jogam alternadamente um dado não viciado de 6 faces O primeiro jogador lança o dado Seguido pelo que está sentado à sua esquerda Continuando nesse sentido Até o jogo acabar Aquele que jogar o dado E o resultado for 6 Ganha E o jogo acaba Se o jogador obtiver o resultado 1 O jogador seguinte perderá a vez Isto é A sua vez passará ao jogador sentado À direita de quem obteve 1 O jogo seguirá até que o jogador ganhe ao tirar um 6 Qual é a probabilidade de vitória do primeiro jogador A jogar Eita que a chapa esquentou agora, hein? Questão envolvendo 3 jogadores O jogo começa com o dado na mão do jogador A E a regra é a seguinte Cada jogador que está com o dado Joga o dado Se saiu o número 6 Ele acabou o jogo O chope é dele Ganhou a aposta Vai embora Se saiu o número 2, 3, 4 ou 5 Ele passa o dado para o jogador que está à sua esquerda Se saiu o número 1 Ele pula o jogador da esquerda Ou seja, ele passa o dado para o jogador da direita Saiu 6 Ele ganha 2, 3, 4 ou 5 Ele passa o dado para o jogador da esquerda 1 Ele passa o dado para o jogador da direita E aí o jogador da esquerda recomeça o jogo Ok? Então, sempre que houver um lançamento Nós temos um lançador Um jogador que está à esquerda dele E um jogador que está à direita dele Qual é a probabilidade do lançador ganhar? Se eu soubesse, não tinha questão Então eu vou chamar de X Qual é a probabilidade do jogador da esquerda ganhar? Y Que é um pouco maior É, desculpa Y que é um pouco menor do que X E a probabilidade do jogador da direita jogar Z Que é ainda menor do que o Y Concordo? Que intuitivamente você já percebe Que há quem tem mais chance de ganhar esse jogo Porque ele começa Ele é o único que pode ganhar no primeiro dado Aí se ele não ganha Provavelmente o dado vai para o jogador da esquerda Que é o B Então o jogador da esquerda tem ainda Alguma chance boa O jogador da direita é quem tem menos chance desse jogo Mas tem uma chance boa ainda Então começou o jogo A vai jogar o dado Três coisas podem acontecer Ganhar A ganha Ou seja, sai o número 6 A chance de sair o número 6 é um caso em 6 Um número dos 6 possíveis Segunda chance É A Sai o número 2, 3, 4 ou 5 E aí o dado passa Para o jogador da esquerda Que é o jogador B Terceira possibilidade Sai o número 1 E o dado passa para o jogador da direita Que é o jogador C Não quer dizer que o B ganha nem que o C ganha Dado foi para a mão do B Dado foi para a mão do C Chance de sair 2, 3, 4 ou 5 4 resultados dos 6 possíveis É 4 sextos Ou 2 terços Chance de sair o número 1 Um caso em 6 Um sexto Se sair o número 6 O jogador A ganhou Probabilidade Um sexto Ou seja De cara Em um sexto dos casos A vitória do jogador A Se saiu 2, 3, 4 ou 5 É o jogador B Que assumiu o dado O dado saiu da mão do jogador A Foi para a mão do jogador B Qual é a chance do jogador A ganhar No jogo que está se reiniciando nesse momento O dado está com o jogador B É como se o jogo estivesse reiniciando Esse jogo está reiniciando E o A é o jogador da direita do B Então a chance do A ganhar Após as infinitas rodadas necessárias Infinitas é a nossa maneira de falar Ou seja Após O total de rodadas que sejam necessárias É a chance do jogador da direita ganhar Que é Z Ok? Então, B jogou o dado O A ganha Vitória de A Probabilidade de vitória de A É 2 terços vezes Z 2E sobre 3 2E sobre 3 2E sobre 3 aqui Legal? Aqui pode dar B ou C Vamos estrechar o B e o C Se o B está lançando A chance do B ganhar é X E a vitória de B Tem probabilidade 2 terços vezes X 2X sobre 3 Legal? Marcelo, o que você está querendo? Estou querendo montar um sistema Com essas três variáveis X, Y, Z Então eu preciso de três equações Marcelo, por que você não começa dizendo Que a soma das três dá 1? Ok É verdade A soma das três Das três probabilidades Igual a 1 Já é a nossa primeira equação X mais Y mais Z Igual a 1 Vitória de C aqui Se o B está lançando C é quem está à esquerda A probabilidade de quem está à esquerda Ganhar é Y Então a vitória de C Tem probabilidade 2 terços de Y 2Y sobre 3 Vamos para a terceira hipótese A jogou e caiu o número 1 Se caiu o número 1 O dado saiu da mão do A E foi direto para a mão do C Pulou o B e foi direto para o C Qual é a chance do A ganhar agora? Vamos pensar Se é o C que está lançando A está à esquerda de C E a chance do jogador à esquerda Do lançador ganhar É Y Vitória de A Vai ser 1 sexto vezes Y Y sobre 6 Vitória do B Quando o C está lançando Bem é quem está à direita E a probabilidade do jogador à direita ganhar É Z Então a probabilidade do B vencer Aqui vai ser 1 sexto vezes Z Z sobre 6 E a vitória do C Aqui vai ser X O lançador ganhar a propriedade dele Ganhar é X 1 sexto vezes X X sobre 6 Para montar uma segunda equação Eu vou pensar na chance do A ganhar Quando o jogo começa é X Esse X tem que ser a soma Desses resultados vermelhos aqui X igual X igual A 1 sexto Mais 2E sobre 3 Mais Y sobre 6 Perfeito Daqui eu tenho uma segunda equação Tira MMC MMC é 6 6X É igual a 1 Mais 4Z Mais Y Então 6X Então 6X Menos Y Menos 4Z É igual a 1 Segunda equação 6X menos Y menos 4Z É igual a 1 Segunda equação Duas equações Três incógnitas Precisamos de uma terceira equação Vou usar a vitória de B Quando o A começa o jogo lançando A chance do B ganhar É Y E destrinchando a chance do B ganhar Esse mesmo Y Ele é 2X sobre 3 Mais Z sobre 6 Y igual Vamos apagar alguma coisinha Para a gente poder escrever Ó Já estamos com essas duas equações Vou apagar aqui a parte de cima Com aquele clique mágico Clica o botãozinho Plim Plim Ó lá Vitória do B Quando o A começou lançando A chance do B ganhar era Y Y vai ser 2X sobre 3 Mais Z sobre 6 Tira o MMC que é 6 6Y Igual a 6 por 3 dá 2 Vezes 2X 4X 6Y igual a 4X Mais Z Jogando tudo para um lado 4X menos 6Y Mais Z Igual a 0 Terceira equação Uma equação 2 3 3 incógnitas Agora é resolver o sistema Vamos apagar tudo E botar o sistema Para ser resolvido Apagando Plim Tá lá o sistema Para a gente resolver Vamos tentar eliminar Uma das variáveis Eu vou eliminar a variável Z Nessas duas aqui Vou multiplicar a primeira equação Por 4 E somar com a segunda Então 4X com 6X 10X 4Y menos Y 3Y 4Z com menos 4Z Corta 4 com 1, 5 Segunda e a terceira Vou multiplicar a terceira Vou multiplicar a terceira Por 4 e somar 16X com 6X 22X Menos 24Y Menos Y Dá menos 25Y 4Z menos 4Z Corta 4 vezes 0, 0 Com 1, 1 Lembrando que eu quero X Então eu vou Vou trabalhar Para eliminar a variável Y Vou multiplicar a equação De cima Por 25 Por 25 E a de baixo Por 3 A de cima vai ficar 250X Mais 75Y Igual a 125 A de baixo vai ficar 66X Menos 75Y Igual a 3 Só mais 2 316X Igual A 128 X X igual 128 Sobre 316 Dá para simplificar Por 4 128 por 4 dá 32 32 316 por 4 dá 79 32 sobre 79 É a probabilidade do jogador A ganhar Bacana? Bonita essa? Difícil, né? Um pouquinho mais difícil Mas o conceito Repare que o conceito Vale até para situações Mais complicadas Maravilha, queridos? Tranquilos? Vamos fazer outra? Pede bronca Questão 5 Uma moeda é lançada Sucessivas vezes Até que se tenha A ocorrência De duas caras Qual a probabilidade Do número total De lançamentos Ser par? Bom, essa aqui Da questão Ela é parecida Com uma questão Que é inuita Mas eu dei uma adaptada Para ela ficar mais interessante E interessar mais Para o nosso assunto Da aula de hoje Uma moeda é lançada Até a ocorrência De duas caras Consecutivas Lá na questão Do item Não tinha Se consecutivos Então Vou ficar lançando Até que saiam Duas caras consecutivas Isso pode acontecer logo Pode demorar Para caramba Para acontecer Calcule a probabilidade De que a segunda Cara consecutiva Aconteça Em um lançamento par Ou seja Que essa brincadeira Tenha uma quantidade De par De lançamentos Vou chamar de P A probabilidade Da segunda cara Acontecer No lançamento par Consequentemente 1 menos P É a probabilidade Da segunda cara E consecutiva Acontecer Em um lançamento ímpar Vou começar a brincadeira Vou lançar a moeda Quando eu lanço A moeda Pela primeira vez Eu tenho uma probabilidade De meio De ela dar cara Uma probabilidade De meio De ela dar coroa Perfeito ou não? Se eu lanço a moeda De novo Probabilidade De meio De dar cara Probabilidade De meio De dar coroa Daqui Eu posso fazer De novo O lançamento Ou pensar No problema infinito Que começa A partir desse Desse momento Se a primeira moeda Deu coroa Então a situação Das caras Não mudou Só que eu já tive Um lançamento Daqui pra frente Pelos infinitos Lançamentos Ou seja Leia-se Pela quantidade De lançamentos Que for necessário Vai dar Vai Eu vou ter vitória Se eu precisar De uma quantidade Ímpar De lançamentos Pra chegar Nas duas caras Consecutivas Por quê? Porque eu já tive Um lançamento A ímpar Mais uma quantidade Ímpar 1 mais uma quantidade Ímpar Vai dar a quantidade De par De lançamentos Então eu vou ter vitória Com probabilidade 1 menos P Contrário, né? Segunda cara Consecutiva Com uma quantidade Ímpar De lançamentos Com probabilidade De menos P E derrota Com probabilidade P Então qual é a probabilidade De vitória Por esse ramo? Meio vezes 1 menos P Que dá 1 menos P Sobre 2 Lá em cima Se saiu o cara E saiu o cara O jogo acabou E a segunda cara Aconteceu Numa quantidade De par De lançamentos Dois lançamentos Eu fiquei feliz Probabilidade Um quarto Se saiu o cara E saiu o coroa O jogo Meio que recomeça Porque essa primeira cara Não influencia Nas duas caras consecutivas Já não foi consecutiva Com a seguinte Então o jogo Recomeça E eu já tive Dois lançamentos Se eu já tive Dois lançamentos A minha vitória Agora vai acontecer Se eu tiver A minha segunda cara Consecutiva Numa quantidade De par De lançamentos Porque dois Mais uma quantidade De par Vai dar par E a probabilidade Da segunda cara Consecutiva Acontecer Numa quantidade De par De lançamentos É P Nesse caso Nós temos Vitória Probabilidade Meio Vezes Meio Vezes P Da P Sobre 4 E aqui nós temos Derrota Agora é só igualar A probabilidade De vencer Era P Tem que continuar Sendo P Então P É igual A 1 quarto Aqui foi vitória Vitória do que a gente Está apostando 1 quarto Mais P Sobre 4 Mais 1 menos P Sobre 2 MMC é 4 4 por 1 4 vezes P 4P 4 por 4 1 vezes 1 1 4 por 4 1 vezes P P 4 por 2 2 2 vezes 1 Menos P Vai ficar 2 Menos 2P P menos 2P Menos P Jogou para cá 5P Igual a 3 P Igual A 3 quintos Maravilha? Tranquilos? Com isso a gente fecha Essa nossa aulinha Espero muito Que tenha sido útil Para vocês Vocês tenham gostado Sobretudo Tenham aproveitado Esse pró-olímpico Como um todo E a gente se encontra Pela Estrada da Vida Abraço a todos vocês Tchau, tchau E aí Tchau